Que que cê tá bisbilhotando na treta dos outros aí, é um fofoqueiro? Shhh, olha lá Ah, é um cabeçudo? Hã? Me contaram que você fez xixi na roupa, é verdade? É mentira, eu moro numa privada, eu não fiz na roupa Então, além de tudo, você é um bebê chorão? Não tô chorando Contaram que quando você tem medo, você grita seu papai É... mentira! Não é não! Não é seu papai! Tira essas garras nojentas do meu bebezinho, ou eu te mato focado na sua própria privada, entendeu? Entendi, seu Cleiton, desculpa! Vambora, José, deu ruim, deu ruim! Valeu, mamãe! E vocês tá rindo o que do meu bebezinho? Cês tão rindo? Cês querem morrer também? Cês querem morrer também? Pior que eu tava rindo mesmo Relaxa, eu também tava É isso que tá acontecendo O que a gente vai fazer, mestre? A gente vai... Chutar aquele velho folgado